Angelina Fusaz, Itaboraí. É isso. De chinelo, sem maquiagem. Por que que eu tenho que me arrumar? Agora eu não tô afim, pronto, acabou. Eu tenho que me arrumar, porque eu me amo. Mas também me amo sem maquiagem. Sem salto alto. Autostima é tudo, me amo. Quer ver? Natural, sou eu. Essa sou eu. Angelina Fusaz, Itaboraí, vou mostrar o site pra você. Mostra aqui, filhinho, mostra. Lindo. Mostra aqui, lindo. Mostra aqui, lindo. Mostra, tudo lindo. Lindo. Maravilhoso. Lindo. Calça, tamanho G. 34, 99. Mostra. Lindo. Fala preço pra mim. Apenas 99,99. Pronto. Aqui, vem comigo aqui, ó. Lindo, olha aqui, lastex atrás. Alcinha. Mostra, tá mostrando? Maravilhoso. Vou assistir o vídeo, hein. Top, tá? Top. Isso é liga net, quem sabe? Ah, fala sério. Liga net, olha aqui. Mostra aqui. Vou mostrar com calma. Ó. Liga net. Lindo. Tá? O que que houve, Natália? Tá me sabotando? Hã? Ó. Ah, esse aqui eu vou jogar por cima. Peraí. Estamos aqui, ó, na rua Doutor Pereira dos Santos, 285 E aí, Itaboraí. Seu óculos. Meu óculos? Pra botar o vestido? Vou, porque tem óculos. Cai. Não vai cair, não. Vou deixar aqui. Aham. Aí. Liga net, 64, 99. Enorme. Hã? É isso? Tô lida. Enorme. Top demais, hein? Tô vindo. Fala, Sara. O que que você quer, meu amor? Vai, vem, vem, vem. Depois você vem aqui. Tá bom. Nós estamos na live. Segura aí. Bora, Kéza. Aqui, minha filha. Aqui comigo. Agora. Você tá comigo ou não tá? Lindo esse vestido aí de ponta, bico. É. Maravilhoso. Eu tinha mostrado. Você não tinha. Precisa eu vestir. Lindo, ó. 64, 99. Aí, Natália. Lindo, ó. 64, 99. Hã? Eu vou pegar um por um. Liga net. Ninguém sabe que é liga net. Maravilhoso. Conta. Hã? Esse não tem. O outro tem. Você não? Tá de brincadeira? Ah, esse não tem. O outro tem uma... Aqui que linda essa ponta aqui dele, ó. Maravilhosa. Ah, a ponta... Esse tem. Nessa moto. Ó, que linda. Ponta do vestido, gente. Hã? Ponta. Tá usando o outro, tá? É isso. Agora mostra aqui. Outro do modelinho. De manga. Maravilhoso. Chega aqui do manjinha, ó. Corte aqui. Godezinho, tá? Uh! Fimais. Muita fruta. Tá usando. Agora aqui já é biscoito. Biscolinho, né? Biscolinho. Tá mostrado? Sim, 6499, tamanho. 6499. Vai falando aí. Lindo. Chama o nome da loja. Compartilha esse vídeo. Ajuda a gente a ficar de pé. 6499. E esse? Comenta aí, galera. Lindo. Ou 5499. Esse. Lindo. E aqui? Moda cristã, ainda temos? Ainda temos. Tá acabado. Lindo. 6499. Troca o preço, por favor. Tá mostrando aqui? Maravilhoso. Você não tá perto daqui? Eu não sei. Você não tá mostrando. Tá mostrando aqui, princesa. Que linda. Fim. Maravilhoso. Pra acabar, 6499. Tá? Tamanho especial. Moda cristã. Moda cristã. Ainda tem vida aí, né, Angelina? Ainda tem vida aqui. Pode ter certeza. A mensagem foi forte hoje, tá? É isso. De 10499. Por 9999, galera. Isso. 6499. Que isso? Moda cristã? É. 6499. Sabendo você que eu vou tirar esse. Vou tirar esse pra mim. Esse é meu. É ao vivo, hein? Eu, hein? Já que é pra baixar, eu baixo pra mim. Eu, hein? Eu, hein, Rosa? Aqui. Ó. Tudo vestido de magrinha aqui. Magrinha não. G, G, G. Não é isso? É difícil. Pronto. Aqui, os lisos, 6499. Sim. E os outros tem outros preços. Longo? Vou mostrar aqui, tá? Se a pantacupo tá no meio aqui, tá no lado errado, ó. 3499 apenas. Ó. Vestido. Longo. Lindo. Mostra aqui pra mim. Tá caindo tudo. Tá vendo aqui? Tá mostrando? Linda, hein, Angelina? Linda, hein, Angelina? E o precinho? Maravilhoso. Maravilhoso. Pra você, muita promoção. Chama no zap da loja. 21998-534610. Chega um pouquinho pra trás que eu vou mostrar esses vestidos aqui agora, ó. Cleide Franco, guarda pra mim. Corre pra cá, galera. Corre pra cá, galera. Enquanto tiver nos estoques, tá? Isso ali. Ó. 109,99. Tá muito especial. Enviamos? O quê? Enviamos? Pra todo o Brasil. Hã? Fala aí. Pra onde enviamos? Pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Da história nacional, tá? Só curtir a página, né? Curte a página. Mãozinha. Mãozinha tá aí transparente. Deixa ela azul. Olha aqui. Mostra aqui. Camisão. Lindo. Camisão. Serve de vestido pra quem é baixinha. Quanto? Apenas R$64,99. Isso. G1, G2, G3. G1, G2, G3. Quanta cura aqui ainda na promoção. Vários. Vários, vários, vários. Tá? Ó. Vários. Ó. Promoção. Uh! É isso. Entregamos para todo o Brasil. Pensa. Aqui. Vamos mostrar o quê aqui agora? Lindas. Essas blusas. Muitas blusas. Ó a blusa de seda. Blusa de seda. Mostra desde a alcinha aqui. Vem. Vem comigo aqui. Ó. É... Liganete. Ó. Aí já vem. Biscose. Liganete. Tudo tamanho especial. Biscose. Biscolinho. Tá mostrando queda. Sim. Sim. Comenta aí, galera. Comenta aí. Comenta aí, galera. Ó o tamanho dessa blusa. Temos blusinhas a partir de R$24,99, né, Angelina? Temos. Temos, sim. Todos os preços, tamanhos, gosto. Alcinha, sem alcinha, de manguinha. Viscose. Tá vendo aí, ó? É muita coisa pra você. Uh. Chama no zap da loja. 21-9-9-8-5-3-4-6-10. Tá? Autoestima é tudo. Uh. Olha aqui. A Gleide tá pedindo pra guardar pra ela. Chama no WhatsApp da loja, né? Chama no WhatsApp, meu amor. 21-9-9-8-5-3-4-6-10. O que que é ouro que você tá rindo de mim? Pai, eu tô engraçada. Por quê? Ai, não aguento ela. Tô desarrumada hoje, não? Não, com vocês. Chama no WhatsApp da loja. Chama no WhatsApp da loja. Sim, um monte de não se maquiar hoje, não se maquia e fala. Não, hoje eu não. Eu sou bonita. É isso aí. Sem maquiagem. Eu sou porque Deus me ama do jeito que eu sou. Claro que eu vivo me arrumando, autoestima é tudo. Mas hoje eu não tô afim, pronto. Eu não tô afim. Pelo amor de Deus. Pronto. Tô na dispensação de Deus. Hoje eu tô na dispensação do Deus. Meu Deus. Ui. Ossos secos. Vamos profetizar. Vamos profetizar. Se juntem, criem em carne. Criem. Engraçado, tinha um braço lá, uma cabeça aqui. Mas quando Deus falou, né, pra criar a vida, juntou. Cada um pro seu lado. Assim. Isso. Isso. E depois que juntou, criou músculo, criou pele. Mas faltou o quê? Espírito. Espírito. Sopra aqui, ó. Do Espírito. É isso. Que Deus sofre o Espírito Santo aqui na nossa vida. Na nossa vida. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Tá? É isso. Olha, mostra aqui. Tá mostrando aqui? Lindo. Ainda tem um monte de coisa, gente. Tem muita coisa aqui, gente. Eu preciso vender. É muita coisa que eu tenho. Olha. É muita coisa. Cada coisa é de um jeito, de um tipo. Para com isso. É muita coisa. Parei. A loja é lotada, gente. Por favor. É lotada. Natal? Natal, na velhina. Ô, Natal. Pode vir. Dia das mães. Dia das mães, pode vir. O que que nós soltou? É o Natal. Natal, não. É dia das mães. É das mães. Entregamos para todo o Brasil. Isso aqui estica. Ó, maravilhosa. Apenas quanto? De R$64,99 eu passei pra quanto? R$34,99 é a loja cheia. Ó. Uh. Cheia, cheia, cheia pra você. Vem buscar. Seda. Tá mostrando o que é? Maravilhoso, Angelina. Seda. Uh. Tamanho G1, G2, G3, G4. G1, G2, G3, G4. Vem pra cá. Uh, Doutor Pereira dos Santos, 285 em Itaboraí. Vem pra cá. Isso. Mostra aqui um monte de bermuda que tem aqui. A partir de 20, né? A partir de 20. Ah, R$19,99. Fala sério aqui. Shortinho R$19,99. Hã? 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 Muito barato. G1, G2, G3. G1, G2, G3? Isso aí. Fica lindo. Assiste os outros vídeos aí da página. Tem um monte de vídeo aí. Uou. É top. Aqui. Bermuda pra acabar. Quanto é? Apenas R$64,99. Apenas R$64,99. Por quê? Porque Angelina que manda aqui. Angelina volta pra promoção. Pronto. Então aqui, dois. Olha, conjunto aqui lindo. Michelle vestiu um, foi linda. Ó. Aqui. Quanto é esse conjunto? Eu já sou linda já. Hã? Eu já sou linda já. Não, não, mas eu disse que você não é, não. Eu disse que você ficou mais. Olha aí. Ó. Lindo. 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 Segurei, também, por favor. Aqui. Que lindo, viu? Bengalini. Lindo. É sério. Olha esse shortinho aqui. Segurei, por favor. Aqui. Aqui. Maravilhoso. E enorme, né, Angelina? Enorme. Hã? Fala sério. Tem tudo aqui. Conjuntinho. Hã? Fala. Minha loja lotada. Minha loja lotada. Que isso? Para. É chorar. Não, é. Para. Para com isso. Está repreendido em nome de Jesus. Lotada. Todo grande, toda inveja, todo trancarroa. Está repreendido em nome de Jesus. Profetiza. Eu profetizo grandes vendas e que você receba muito dinheiro na sua vida e que você venha gastar aqui comigo. Uhul. Uhul. Parei. Está doido? Tranca o quê, rapaz? Olha, eu sou o que eu sou. É, acabou. Prego que eu vivo. Prego que eu vivo. Pronto. Deu? Isso. Aqui. Bore ainda aqui, a R$24,99 da Bruna de Liga Net. Tamanho especial. Ó. Já temos algumas peças do inverno. Ah, 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 ah. Ai, coleção ontem inverno. Coisa. Coleção ontem inverno. Ah, para. Aqui, ó. Liga Net. R$44,99. Em especial. Quanto? Apenas R$44,99. Fala sério. Eu, hein. Aqui, ó. Pretinho, básico, vermelho, rosa, amarelo. Eu, hein. É muita roupa. Para com isso. Linda. Olha isso. Olha que linda. Olha aqui. Eu, em tamanho especial, G10. E... É isso. Para. Tudo. Vem comprar. Angelina Pulsatti está por aí. Funda Copenheira dos Santos 285. Aqui, ó. É muito short. Tudo aqui é short. Ó. Ó. É tudo short. Ó. Eu, hein. Tamanho grande, especial. Olha isso aqui. Maravilhoso. Bisco-laica. Dá boa. Chama-me Zap. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10. E aqui. Vou mostrar mais aqui. Aqui. Fátima Regina. Você está vestindo macaquinho, ó. Tô. Tem macaquinho? Vamos dar para a gente? Tem. Vou mostrar. Aqui. Agora. É esse aqui, linda. Ó. Tá? É esse aqui. Apenas... 64,99. 64,99. 54,99. O que foi para 54,99, surtou mesmo. Angelina surtou. Agora. É esse aqui. É tamanho de menina pequena? De 49,99. Ou 34. 34,99. Para acabar. Segura aqui o favor. Tamanho M. G. Só. P, M, G. P, M, G. Que ficou só, tá? Aqui, ó. Tem um buraquinho aqui. Tá vendo o buraquinho aqui? Sério. Só sobrou tamanho pequeno. Então, por isso, ele veio para 34,99. Tá? Vamos buscar o seu. Mostrar aqui os bonecos. Vamos mostrar? Isso. Vamos chegar de cuidado. Tem gente aqui nisso. Esse. Esse tupim. Na promoção. Maravilhoso. Na promoção. De quanto? De 74,99 por 64,99. Aqui, ó. Como fala isso? Cinto encapado. Cinto encapado. Olha esse vestido. Maravilhoso. Cem reais a ter. Olha o conjuntinho que eu mostrei. Que aí, mostrou eu tropeçando, não. Conjuntinho. Quanto esse conjuntinho? 74,99. Esse vestidinho? 64,99. Macaquinho que ainda temos. Oito, quatro. 64,99. 64,99. Aqui. 64,99. Ciganinha. Tá? Aqui, ó. Esse aqui para acabar. É quanto? 49,99. 49,99. Esse aqui para acabar também. Quanta cor? De seda. 74,99. 74,99. Linho. Escolinho. 109,99. 99,99. 99,99 só. Quanto a cor? 99,99. 139,99 por 99,99. Pronto. Aqui, blusinha. 34,99. Shortinho. 64,99 por... Vixi. Vixi. Quanto? Apenas 109,99 e 99, Angelina. Por 99,99. Tá? Não, esse é 109 mesmo. Não? 109. Mas eu acabei de baixar. Angelina acabou de baixar. 99,99. Uhul! Liga net. Tá? Uma bateria de liga net ainda aqui. Por apenas... 64. 64,99. É isso. O sorteio? O sorteio. O dia de rainha. Aqui mostra que a caixa linda que quer... Você fez hoje. Quer dizer, Natália e Michele? Olha, que lindo. O sorteio. Dia? Dia? Dia... Oito de junho. O sorteio é dia oito de junho. E o evento acontece dia onze. Que cai no sábado. Você vai concorrer a um mil reais. Ele compra as na Angelina. Almoçar. Há um almoço na Del Conde. No restaurante Del Conde, Rio Bonito. Eu vou levar você. Meu Deus. E depois do almoço nós vamos para o salão. Fazer o nosso cabelo. Eu e você vamos fazer juntas. Unha. Unha, cabelo, sombrancelha. E é isso. Um dia de rainha. Na Angelina Fussai. Vai ter... Baixe tudo. Rainha. Meu Deus. Na Angelina Fussai. Tá? É isso. Acima de 300 reais. Em compras você ganha um cupom. Já deram cupom aqui pra alguém? Já. Isso. Todo mundo querendo concorrer. Isso. Tá? Não pode ser. Gente, o pessoal que põe no zap, infelizmente, essa promoção não dá. Mas eu vou fazer outra, tá? Porque tem que ser presencial. Como é que você vai ocupar comigo que você mora lá no Rio Grande do Sul? É. Né? Pronto. É isso, ó. Pronto, falei. Tudo. É isso. Óssos secos. Bora lá. Profetiza. Profetiza na sua vida. E venha comprar na Angelina. A roupa ainda é longa aqui. Olha aqui. Ainda tem de longe, ó. Olha que lindo. Assiste os outros vídeos aí. Tá? Que tem aqui, ó. Mostra de fora. Tem também o projeto, né? A gente vai... O podcast, né? Também. Ah, o podcast. Eu tô fazendo um estúdio. Fiz um estúdio. Tô fazendo? Não, fiz. No estúdio toda quinta-feira vai ter uma conversa, uma entrevista, duas horas da tarde. Toda quinta às duas horas da tarde. Quatorze horas, né? Isso aí. Isso. Quatorze horas. Uma entrevista, você vai interagindo comigo, você coloca lá o assunto que você quer. Anota na sua agenda, hein? Anota na sua agenda. Na agenda. Na sua agenda. Em quinta, pode acontecer. Tá. As duas primeiras serão sobre autoestima. Tá? Vou convidar duas clientes. E nós vamos falar sobre autoestima. Como foi depois que você conheceu a proposta da Angelina, que é autoestima é tudo. É isso. Eu me amo do jeito que eu sou. Jesus me ama, amo a você. E pronto, acabou. Tá ligado? Nós somos o que somos. Aqui, ó. E muito vestido pra você. Vem buscar o seu. Ainda tenho muita coisa pra você. Tá? Isso. Lindo. Pronto. A loja é lotada. Vem. Aqui. Longo. 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 Conjunto. Vem. Longo. É muita coisa, gente. Tá? Pra você. O doutor Pereira dos Santos. 2, 8, 5 em Itamoraí. Certo? Assiste. Aponta a compra. Aponta a compra. Não aponta a compra. Olha. Tá? Quanto? 104,99. Tá. Outras causas. Essa aqui. Promoção 34,99. Pequena essa. Tá? E é isso. Essas aqui estão pra quanto? Não tem? 34,99. Só tamanho grande. Tá? Só tamanho especial. É isso. Tem mais aqui. Foro fake. Tamanho 50, 52. É isso? Tô falando bobagem. É isso aí. Vem pra quanto, né? 119,99. 170, né? Não. Eu arredondei pra 100. Eita. Eita. Você não botou prensa, não? 120, a gente tá lá. Então, gente. Olha só. Muita roupa pra você. Vem pra cá. Entregamos pra todo o Brasil. Tá? Ai. Tirou foto de mim. Não, mas você tá fazendo fundo. Ah, eu tô fazendo fundo. Chama no zap da loja. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 10. Tá? Vira-se o contrário. É isso. Angelina Plus Size pra você. Tá? Assista os outros vídeos aí. Não esquece que autoestima é tudo. Estamos aqui para te atender. Vem pra cá. Rua. Doutor Pereira dos Santos. 2, 8, 5. Tá ligada? Chama no zap da loja. Tchau! Tchau! Tchau!